As pessoas vivem hoje um momento de total indignação na Europa com relação às políticas neoliberais de privatização da vida. E a direita venezuelana defende exatamente essas políticas neoliberais. E a Revolução Bolivariana, sim, é um contraponto a tudo isso que está a acontecer no mundo hoje. Vota pela Revolução Bolivariana. A Revolução Bolivariana.